Olá, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação da cirurgia realizada no domingo. Hoje mais cedo foi divulgado mais um boletim médico. Vamos a São Paulo para saber os detalhes com Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Brasil. O último boletim médico divulgado pelo Vila Nova Estar, o hospital que fica aqui na zona sul da capital paulista, informa que o presidente da República tem um quadro clínico sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. Agora, pela manhã, o cirurgião, chefe do hospital que cuida do presidente da República, conversou informalmente com os jornalistas para esclarecer alguns pontos deste quadro clínico e informou que um raio-x realizado pela manhã de hoje revelou a presença de ar, tanto no intestino grosso quanto no estômago de Jair Bolsonaro e que isso caracterizou um quadro de distensão do abdômen e uma adinamia intestinal. Isso significa que, momentaneamente, o intestino grosso do presidente parou de funcionar em virtude da cirurgia a qual ele se submeteu. O doutor Macedo explicou que isso é considerado normal em cirurgias de médio porte, como uma espécie de mecanismo de defesa do organismo. Hoje, pela manhã, no entanto, o intestino do presidente já funcionou melhor e isso é considerado um bom sinal por parte da equipe médica. Segundo o cirurgião, não se trata de uma complicação, mas sim de uma consequência da operação. Jair Bolsonaro já apresentou o mesmo quadro nas duas cirurgias anteriores às quais ele se submeteu em setembro do ano passado e em janeiro deste ano. Por isso, foi introduzida uma sonda nasogástrica que passa pelo nariz, vai até o estômago, justamente para eliminar esses gases. E a alimentação passou a ser feita por via endovenosa, ou seja, por meio de soro. Os exames laboratoriais apresentam um quadro estável, ou seja, não há nenhum sinal de infecção e o quadro cardiológico é considerado perfeito pela equipe médica que atende o presidente Jair Bolsonaro aqui no Vila Nova Star. O presidente segue fazendo caminhadas pelos corredores do hospital, o que é considerado um exercício fundamental para a retomada das atividades intestinais e também recebe medidas preventivas de trombose profunda, ou seja, a introdução de medicamentos anticoagulantes e o uso de meias elásticas. As visitas continuam restritas. A presidência da República, que foi passada interinamente para o vice-presidente-general Hamilton Mourão até amanhã, pode ser retomada ainda essa semana, de acordo com informações da presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, isso também depende de uma avaliação clínica e não há nenhuma informação confirmada neste momento sobre este assunto. Voltamos com você, Lilian. Obrigada pelas informações, Ricardo. E hoje à tarde, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos assinaram acordo de cooperação para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. A parceria também pretende promover o intercâmbio de informação nas áreas de interesse comum. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho